Poesia sobre o que é? Se a incerteza é uma, o que adianta a beleza de um simples sonho? Sou desejo, sou puro, só espero o meu momento de poder beijar Tem meu bocado, seu corpo se deu a uma tributária São olhares que eu espero, é a forma mais disforme Que se tornam em um aço de hora capriciosa De sensações que me envolvem Que me engana, onde chega o meu destino Ou não é? Ou não é? É o só e o que não vejo Ou não é? É o só e o que não vejo Ou não é? Ou não é? Poesia sobre o que é? Se a incerteza é uma Que adianta a beleza de um simples sonho? Sou desejo, sou puro, só espero o meu momento De poder beijar De poder beijar Bebe a boca No teu corpo cedeu a alma De me ter me financeira E são olhares que eu espero É a forma mais disforme Que se tornam em um aço de hora capriciosa Que me envolvem Que me envolvem Onde chega o meu destino Ou não é? 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 Tchau, tchau. Tchau.